Primeiramente uma provocação para todos aqui, o grande vilão dessa história somos nós mesmos, nós estamos falando muito do macaco aqui e de outros agentes ali, mas nós como macacos somos os grandes responsáveis por isso que está acontecendo aí. Bom, o que é importante falar para vocês, pelo menos relembrar que a questão dos primatas do mundo, eles apareceram mais ou menos há 75 milhões de anos e hoje nós temos, à luz do conhecimento, perto de 800 espécies de primatas fora subespécies, sendo que dessas 800, no Brasil nós temos hoje classificados perto de 170 espécies, fora subespécies. Então as espécies que nós temos são essa daí.